Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. O tema desta semana é a retumbante, cala a boca, porra fotografada por Roberto Carlos em um show no Rio de Janeiro. A cena, gravada por várias pessoas, saiu do controle. E desta vez, não foram suas canções de amor que fizeram o cantor ser notícia. Mas a originalidade de sua abordagem ao público. A numeróloga parecida Liberato analisa o momento da vida do rei e explica as energias que ele vivencia em 2022. Recentemente, durante um show, Roberto Carlos perdeu a paciência, e disse, cala a boca, para um fã que não parava de gritar na plateia ao lado dele. O cantor parecia perder o controle. E ainda mais tarde, ao entregar as rosas da maneira tradicional, seu desconforto era palpável. Sua análise numerológica pode explicar suas reações impulsivas e um tanto agressivas nessa situação. Roberto Carlos nasceu em 19 de abril de 1941, com o número principal 38, é igual a 11.